A PM atendeu a ocorrência. O homicídio foi registrado na noite desta última quinta-feira no bairro Jardim Iracema. As informações preliminares são de que o senhor José de Assis Moura Bandeira, de 51 anos, foi até a residência do senhor José Lopes cobrar uma dívida de R$ 100,00 de um jogo de sinuca. No momento da cobrança, houve uma luta corporal. José de Assis foi baleado no braço e foi ferido também com três golpes de faca na altura das costas. José de Assis foi hospitalizado e morreu. Já José Lopes fugiu numa fita-estrada. O revólver calibre .32, que foi utilizado no crime, foi deixado no local. A PM apreendeu a arma. Os policiais ainda foram em uma chacra de José Lopes e encontraram no local uma espingarda. A arma encontrada no local do crime ainda não foi confirmada à propriedade. Se pertencia a José de Assis, que morreu, ou se pertencia a José Lopes, que teria tido a luta corporal. Por volta das 20h30, recebemos uma ligação através do 190, denúncia aparentemente de disparo de arma de fogo no bairro. Contudo, o esquadrão Águia foi deslocado para o local juntamente com a agência local de inteligência. Lá foi encontrado algumas testemunhas, os quais relataram que a vítima tinha sido socorrida para o hospital Balso Gente, qual via óbito. Estava com praticamente algumas lesões corporais, um disparo de arma de fogo no braço direito, no antebraço, e instrumento utilizado, arma branca, faca, com cortes na costa. Então, esse foi o relato. Então, o que é que nós temos com a dinâmica do crime? A vítima chegou, como a testemunha na motocicleta, cobrando uma dívida de jogo de R$ 100,00 de sinuca, o qual teve um atrito verbal, depois atrito físico e disparo de arma de fogo. O que nós temos de informação é que lá no local do crime foi encontrado um revólver 32, abaixo ali da motocicleta. Esse revólver foi apresentado também na delegacia, com três munições intactas e uma defragada. Após algumas informações de terceiros, tivemos dois endereços do possível suspeito do homicídio, o qual foi no endereço urbano, nada foi localizado, foi no endereço rural. O suspeito do homicídio não estava, contudo, o funcionário da chácara estava e fez a entrega espontaneamente de uma espingarda calibre 36. Então, essa foi a dinâmica do crime. Esperamos algumas informações a mais, contudo, o boletim de ocorrência foi lavrado para identificar de quem era a arma de fogo, se era da vítima ou do possível autor do homicídio e outras informações que acreditamos que a polícia judiciária irá otimizar. Já na manhã desta sexta-feira, o advogado Dr. Diego Leal apresentou José Lopes na delegacia e um filho dele, sendo menino de 13 anos. O advogado diz que a arma de fogo pertencia à vítima do homicídio. E quem desferiu os golpes de faca foi o menor, filho de José Lopes. O advogado também entregou na delegacia a faca utilizada no crime. Hoje estamos aqui presentes, trouxe os dois para apresentar o delegado de polícia civil, estamos em comum acordo para as investigações. O que ocorreu foi o seguinte, a vítima chegou armada na propriedade, cobrando uma dívida de 100 reais. O meu cliente disse que não tinha o dinheiro naquela hora para pagar, ele estava armado, sacou a arma de fogo. Meu cliente prontamente abraçou ele, iniciou-se uma luta corporal. O filho do meu cliente, Veno, a iminência da morte do próprio pai, pegou uma faca e deferiu uns golpes de faca na vítima, que ocasionou a morte do mesmo. Estamos aqui, novamente, com um acordo com a polícia civil, para esclarecer os fatos. Nós trouxemos a faca usada no crime e vamos provar todos os requisitos que a lei exige para caracterizar a legítima defesa e a exclusão do crime. Quem teria também efetuado o disparo? O disparo foi acidental. Na hora da briga, os dois, na luta corporal, acabou saindo o disparo da arma de fogo e atingindo o braço da própria vítima. Agora também fica a questão, se o seu cliente informou ou não. Por que ele teria fugido do local do crime? Há um momento de inflição, aconteceu. Ele sequer viu as facadas. Ele mesmo falou, rapaz, doutor Diego, eu sequer vi as facadas. Só vi o sangue correndo, peguei meu filho e fui. A arma ficou lá no chão, a vizinha pegou a arma. E eles, em um momento de pânico, se regordam de pouca coisa. O caso será investigado pela polícia civil. As versões do crime serão confrontadas pelas autoridades. Ainda é cedo para definir a autoria do homicídio.